O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, antecipou a audiência pública sobre a regulamentação dos cigarros eletrônicos para o dia 1º de dezembro. O diretor do órgão de saúde quer ouvir diversos segmentos da sociedade sobre a liberação de vapes em território nacional. Proibidos desde 2009 em todo o país, os cigarros eletrônicos têm cada vez mais consumidores. Uma pesquisa do IPEC mostra que entre 2018 e 2022, um crescimento de 500 mil para 2,2 milhões de adultos usuários do produto. Defensores da regulamentação argumentam que a medida traria normas sanitárias claras, monitoramento rígido do produto e reflexos positivos para a economia, gerando uma arrecadação média anual de 2,2 bilhões de reais em impostos federais. Outro argumento dos defensores é que os vaporizadores ou produtos de tabaco aquecido não são produtos saudáveis, livres de danos, mas fora da clandestinidade, podem ser considerados alternativas de risco reduzido para adultos fumantes em relação aos cigarros convencionais. Atualmente, mais de 80 países já regulamentaram o produto.